Quando eu resolvi comprar esse celular aqui, o iPhone 11, que eu já trouxe o vídeo aqui de comparação da câmera e tudo mais, eu pensei, eu pesquisei bastante e eu pensei, porra, além de um celular com uma ótima câmera, que foi talvez o principal quesito que me convenceu a comprá-lo, mas não somente, né? Eu pensei, eu preciso de um celular com uma bateria boa porque eu não aguento mais ter que carregar o meu celular três vezes no dia. Eu já estava querendo um iPhone? Sim. Mas aí eu pensei, será que a bateria... Porque tinha um mito, né? Tinha um mito, não. Tinha uma sacanagem, tinha uma zoeira, tinha uma coisa que falavam dele que era a coisa da bateria não funcionar. Bateria durar pouco, que bateria de iPhone despenca e tudo mais. E, cara, vou te dizer que isso é um grande mito. Ou não, ou era verdade, pelo menos no 11, que é o que eu uso, eu não sinto esse problema. A bateria dele tem dia que eu não preciso carregar. Se eu carreguei ele hoje à noite e amanhã eu não tive um uso tão intenso dele, eu só vou carregar depois de amanhã. Isso, pra mim, é impressionante. Mesmo se fosse carregar uma vez por dia só, pra mim já estava ótimo. Só que, pra criar conteúdo, na verdade, porque no meu dia a dia eu já sei qual que é o veredito, né? Eu já sei o que é que funciona. Eu quis trazer aqui uma comparação. Esse celular aqui, ele aceita carregamento por indução, que é quando você encosta um carregador próprio pra isso, obviamente, aqui atrás dele. Eu tenho um carregador desse aqui, não é o MagSafe original da Apple, porque, enfim, né, não vou pagar um milhão de reais pro negócio pra carregar o celular. É um chinês mesmo, comprei no AliExpress, inclusive, funciona super bem. Também tenho o carregador original do celular, né, aquele pluguezinho da tomada com o cabo que vem com ele, porque isso aí a gente tem que comprar separado, né, dona Apple? Não faz o menor sentido, né, e tenho um outro carregador normal, né, uma caixinha de carregador normal ali, o pluguezinho da tomada, com um cabo de boa qualidade, porém, não é USB-C, né, é USB-A pra Lightning, que é essa entrada do iPhone, e um cabo de boa qualidade, como eu disse, mas não é o original. E eu quero comparar esses três. E, de novo, eu tô fazendo isso só pra criar um conteúdo aqui pro canal mesmo, porque, na prática, no dia a dia, eu tenho usado o carregador por indução pela praticidade. O celular apitou que tá precisando de bateria, eu ponho ele aqui no carregador só por indução, de encostar, quando terminar é isso mesmo. Independente disso, se meu celular, igual agora, ele tá com 31% de bateria, não sei se vai dar pra ver aí na câmera por causa do foco, mas ele tá com 31% de bateria. Eu ponho pra carregar quando ele tá com 20%, quando ele bate nos 20%, ele me avisa que tá com pouca energia e tudo mais, e aí eu ponho ele pra carregar e tiro quando bate os 100%, é o básico. Aí evito ficar usando enquanto tá carregando, isso aí é com qualquer celular, né? Só que eu já falei por seis minutos aqui nessa gravação e não me apresentei, então, muito prazer, o meu nome é Felipe Drummond, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala majoritariamente de edição de vídeo, mas também fala de equipamento, também fala de tecnologia, por que não? Tá tudo nesse mundo, tudo nesse universo, então a gente vai conversar sobre tudo isso sim. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque a gente tá tendo vídeo praticamente três vezes por semana, muito conteúdo, muito legal, e eu quero te ter aqui comigo. Eu também te convido a ser membro aqui do canal, pagando apenas R$4,99 por mês, pois é, menos de R$5 por mês, e você recebe conteúdo exclusivo, participa de enquete, e o mais legal de tudo, recebe dicas e mentorias de edição exclusiva pra membros, beleza? Então, vem fazer parte do clube de edição, do clube de membros, mestres da edição, aqui, clicando no botão abaixo, beleza? Mas chega de falação, chega de enrolar, e vamos botar esse celular pra carregar. Eu vou ter que esperar a bateria baixar, né? Porque como eu disse, a bateria desse negócio aqui dura muito. Às vezes tem dia que eu abro um streaming e fico assistindo coisa no celular só pra ver se a bateria baixa logo, e não abaixa. Tá com 31 ainda. Então, quando acabar, é isso aí. Tô com ele aqui em mãos, mas antes, deixa eu te mostrar qual é o carregador. É esse aqui, tá só escrito Fast Charge aqui, ele não tem marca, nada. A construção é simples, mas aqui tem uns pezinhos emborrachados, tem essa coisa aqui de ventilação, né, de refrigeração, e aqui tem um emborrachado também pra apoiar o celular. Ele é ligado por USB-C aqui, e sai um fio pro carregador, né, pra parte que você encaixa na tomada. Só pra mostrar aqui pra vocês, ó, são 5h27 da tarde, ok? Deixa eu desbloquear a tela aqui, e a bateria, você pode ver que já tá no vermelho, ó, tá com 20%. 5h28 agora, ainda não coloquei no carregador, né, então vou contar a partir de agora, 5h28. E aí é muito legal que é só encostar aqui, ele já começa a carregar, já está carregando, fica esse LED azul aqui enquanto tá carregando. Mas enfim, vamos ver quanto tempo vai demorar. Então, 5h28 da tarde, quando terminar de carregar, eu volto. Primeiro carregamento concluído, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 100%, 8h33 da noite. Então é isso, primeiro carregamento feito, aqui por indução, deixa eu ver se dá pra mostrar melhor assim, ó, sem a luz refletindo, né, vim pro foco aqui. 100% aqui em cima, e são 8h33 da noite, começou isso aqui às 5h28, né, se eu não me engano. Eu vou conferir melhor na hora de editar, mas eu acho que deu isso aí mesmo. Então, 3hinhas usando aqui o carregamento por indução. E um detalhe importante é que ele carrega mais rápido até ali o seu 70%, 75% mais ou menos, e depois ele fica bem mais lento, tá? É o carregamento inteligente aqui do próprio sistema do iOS. Inclusive, depois que ele passa dos 90, é a parte que ele mais demora. Se você tiver nas configurações, né, de bateria, ó, deixa eu ver se eu acho aqui certinho, e aqui na saúde da bateria, ó, tem o carregamento otimizado. Então, é isso. Próxima vez que descarregar, provavelmente amanhã ou depois ainda, a gente dá uma olhada no próximo método. Dois dias depois, cá estou eu, o celular finalmente baixou a bateria de novo. Então tá em cima aqui vermelho, vocês podem ver, deixa eu desbloquear a tela aqui, 20%. Ou seja, tá na hora de carregar de novo. E dessa vez, eu vou usar esse carregador aqui, ó, esse cabo, né, pra iPhone USB da Banana Box, que é um nome bem legal. Eu tenho aqui uma proteção na ponta desses cabos, né, eu coloco essa molinha na ponta dos cabos. Esse cabo é bem legal, pra falar a verdade. Olha só, ele é tipo uma corda, né, então ele é uma qualidade bastante boa. Só não é original, obviamente, né, mas é uma qualidade muito legal. E essa caixinha desse carregador aqui, Turbo Power, não sei o que das quantas, sei lá, se diz Motorola, mas a gente sabe que não é, né? Enfim, vou pôr aqui, tem uma tomada aqui do lado da mesa. Vamos ver o horário, né, são agora 11h30 da manhã, de um sábado eu comecei a gravar esse vídeo na quarta-feira. Vou pôr pra carregar aqui e a gente analisa. O bom que é 11h30, é um horário fácil de guardar, né, a gente vê quanto tempo demora. Pronto, tá carregando. Certo, tô nesse ângulo aqui porque foi mais fácil de gravar, estou com um pouquinho de pressa nesse momento aqui. O celular acabou de carregar, ó, vou tirar ele da tomada aqui agora, tirei do carregador. Então, 1h43 da tarde, a gente colocou isso aqui pra carregar às 11h30. Deixa eu desbloquear a tela, 100%, pra mostrar que tá 100%. Então, tá aqui, ó, lado de cá. 100%, 1h43 da tarde, então demorou aí 2h15 quase, né? 1h44 agora. Daqui, eu não sei quanto tempo porque demorou dessa vez, né, pra descarregar. Deixa eu fazer o foco em mim de novo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, provavelmente vai demorar bastante. Enfim, o último teste vai ser com o carregador original pra gente ver se tem muita diferença. E eu tô aqui também só pra ver se dá pra vocês enxergarem essas espumas aqui, ó. Porque o áudio nesse teste aqui já ficou diferente dos últimos, né? Porque eu coloquei espumas acústicas aqui no meu estúdio, beleza? Só pra dar esse recado mesmo. É isso. Chegamos ao nosso último teste, o celular já descarregou de novo. Cá estamos nós, mais uma vez com ele, nos 20% de bateria. E chegou a hora de testarmos o carregador original da Apple. A caixinha do carregador, o USB-C e tudo mais. E o cabo original que veio com o celular. Obviamente, sem essas molinhas aqui que eu já falei, que eu coloco pra proteger, né? A ponta do cabo e esse aqui principalmente, porque, meu Deus do céu, vai ser caro assim lá longe. Ok, encaixado na tomada ali. São 2h51 da tarde de um domingo. Vou encaixar aqui, então, a ponta Lightning e está carregando, certo? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Acredito que será mais rápido, mas, enfim, não tenho certeza, né? Este aqui foi rápido. Foi o mais rápido até agora, já posso comprovar isso. Olha só, menos de duas horas depois, celular devidamente carregado. Como eu disse, carregador original. Vamos só conferir aqui, ó. Trazer ele aqui pro foco. 100%, a gente colocou isso aqui era 2h50, alguma coisa, né? E já são 4h38, então, pouco menos de duas horas pra carregar. E o que eu achei legal é que até os 80% foi extremamente rápido, tá? Do coisa de 40 minutos e de 80% em diante foi mais devagar. Aquela coisa do carregamento otimizado, né? E quando chegou nos 95 pra frente, aí foi bem mais lento. Então, é bem legal, carrega bem rápido. E aí, a gente vai pras conclusões finais agora. Chegou a hora, então, do nosso veredito, né? Das nossas considerações finais aqui. Eu anotei aqui os horários que eu botei o celular pra carregar, o horário que eu tirei também e fiz aqui o cálculo de quanto tempo demorou cada um. O carregador por indução foi colocado no dia, né? Quando eu coloquei pra carregar, às 17h27, ou seja, 5h27 da tarde. E eu retirei às 8h33 da noite, né? O tempo total aí de 3 horas e 6 minutos. Já o carregador genérico, eu coloquei às 11h30 da manhã e retirei às 1h43 da tarde, tempo total de 2 horas e 3 minutos. E o carregador original, eu coloquei às 14h51 da tarde e tirei às 16h38, totalizando 1h47. Como podemos ver aqui, a diferença é bastante significativa, né? Como eu disse, o carregador por indução eu uso pela praticidade, né? A maior parte do tempo eu não tô com pressa, então, pra mim, não tem problema. Simplesmente, no meu dia a dia, o celular tá precisando carregar, eu simplesmente deixar ele aqui encostado no carregador, enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô estudando, qualquer coisa do tipo. Se eu tiver com um pouquinho mais de pressa, se eu vou sair, alguma coisa assim, obviamente que eu vou usar o carregador original, porque a gente vê aqui que ele demora metade do tempo, praticamente, do que o tempo do carregador por indução. Já o carregador genérico deu mais ou menos aí meia hora de diferença, né? De 2h13 para 1h47 em relação ao carregador original. Então, a diferença não é tão gritante assim, mas meia hora é tempo, né? Então, se você tiver com um pouquinho de pressa, pode ser que esse tempo, sim, faça diferença. Eu achei muito legal fazer esse teste, embora tenha demorado, né? E a conclusão que eu tiro, assim, no geral, é que a bateria desse celular aqui é excelente. Muito legal, eu tô muito feliz com essa compra, é cada dia mais satisfeito. E trazer esse teste aqui para o canal foi muito bacana também, foi um processo, um vídeo diferente, processo criativo aqui durante a feitura desse vídeo que eu gostei bastante. Então, concluímos isso, né? Que o carregador original é o melhor, obviamente, porque ele é o único que ativa o carregamento turbo, por ter ali a conexão USB-C e tudo mais. O carregador por indução não chega nem perto disso, porém, ele não esquenta muito, então não é um problema, não vai danificar o celular. E o carregador genérico, ele me serviu enquanto o carregador original não chegava, né? Apesar de eu ter comprado junto, foram enviados separados. Então, me serviu nesse tempo aí, mas eu não vejo muita utilidade, a não ser se eu precisar ligar meu iPhone do computador através de USB. Já que ele é USB-A para Lightning, meu computador não tem entrada USB-C, então ele é útil nesse momento também, mas eu faço tudo por nuvem. Então, não vai ser muito útil nesse sentido, não. Muito legal, gostei de fazer esse teste. Se você tiver mais alguma ideia aí do que eu testar, do que eu ver, o que funciona, como que é no iPhone, né? Sei lá, eu ainda estou conhecendo esse celular aqui, então se você tiver qualquer ideia, manda aqui nos comentários que vai ser muito legal. Eu vou ler seu comentário e se der tudo certo, eu trago um vídeo aqui, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aqui porque deu muito trabalho também. Se inscreve no canal, foram dias fazendo esse vídeo aqui, com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Me diverti fazendo, mas ainda assim é trabalhoso. Então, retribui esse trabalho se inscrevendo aqui no canal, beleza? No mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!